Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é um cuscuz diferente e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Para essa receita eu utilizei um coco natural e ele pesava mais ou menos 200 gramas. Quebrei a casca e fui retirando a carne do coco com o auxílio de uma faca sem ponta. Em seguida retirei toda a casquinha preta que fica atrás da polpa e triturei no liquidificador. Caso você queira, você também pode utilizar o mix ou processador, pois você irá obter o mesmo resultado com qualquer um destes utensílios, até mesmo o ralador manual. Depois de um tempo batendo, abra o liquidificador e retire os cocos que ficarem na parede do copo. Em seguida torne a bater, até triturar completamente todo o coco. Caso você não queira ter o trabalho de quebrar o coco, retirá-lo da casca e realizar todo esse processo, você pode utilizar 200 gramas de coco ralado seco e umedecê-lo com um pouquinho de água morna. Você terá exatamente o mesmo resultado? Não né gente? Afinal, nada se compara a um ingrediente natural, mas terá um resultado parcialmente parecido. Em uma panela grande, acrescente um litro de leite. Em seguida adicione o coco que batemos no liquidificador. Junte uma caixinha de leite condensado, misture tudo e deixe o leite amornar. Gente, o nosso canal é novo e eu preciso muito da ajuda de vocês para alcançar o máximo de inscritos possível. Então, aproveita que está por aí e já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe com todos que você conhece. Essas ações não custam nada para você, mas ajudam muito o nosso canal a crescer. Quando o leite estiver morno, acrescente 250 gramas de tapioca granulada. Mexa de forma constante até começar a engrossar. Depois que ela começar a engrossar, deixe ferver por mais de 2 minutos, mexa bem e apague o fogo. Agora que deixamos o nosso cuscuz descansando, vamos ao preparo do nosso abacaxi. Corte em pedaços bem pequenininhos 5 rodelas de abacaxi. Durante e após cortar o abacaxi, mexa de tempos em tempos. Usa o nosso cuscuz para que ele não resseque, pois a intenção é que ele fique mais cremoso. Após picar o abacaxi, leve ao fogo 2 colheres de sopa de açúcar bem cheias e deixe até que comecem a virar um caramelo. Quando o açúcar estiver derretido e estiver com este tom dourado, acrescente as 5 fatias de abacaxi que picamos e misture para incorporar o abacaxi ao caramelo. Depois de misturar o abacaxi ao caramelo, adicione mais 2 colheres de sopa de açúcar e meio copo de água. Deixe ferver até essa água reduzir até quase secar. Depois que a água secar e ficar neste ponto, você irá apagar o fogo e adicionar o abacaxi diretamente no nosso cuscuz que ficou pronto e reservado. Misture bem para distribuir o abacaxi por todo o cuscuz e em seguida transfira o cuscuz com o abacaxi para uma travessa. Finalize polvilhando o coco ralado por cima. Você também pode acrescentar leite condensado ou um pouquinho de açúcar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com todos que você conhece. Um beijo e fiquem com Deus!